E o vídeo de hoje vai ser bem rapidinho para tirar uma dúvida que meus alunos sempre tiram comigo. Como que eu faço para traduzir funções do Excel? Porque muitas das vezes a gente vai trabalhar em algum local em que o Excel está em inglês ou ele está em francês. E aí como que a gente faz para traduzir as funções que a gente precisa e que a gente está acostumado a utilizar? Bom, para isso, a partir da versão 2016 do Excel, vocês conseguem inserir um suplemento chamado tradutor de funções. Então vamos lá, nós vamos clicar na guia inserir, vocês vão ter aqui o bloco de suplementos, o de vocês pode estar aparecendo direto, essa caixinha aqui, esse bloco. Vocês vão clicar em obter suplementos, vamos esperar carregar. E aqui na caixinha de pesquisa, vocês podem colocar como translator ou vocês já podem ver aqui do lado que ele mostra para vocês a opção do tradutor de fórmulas. Então clicando para adicionar, clica para continuar, vamos esperar ele fazer a instalação para a gente. Já foi instalado, clica no ok, dê uma olhadinha aqui na página inicial, ele vai mostrar para vocês lá no final a opção do tradutor. Então clicando, já carregou, vou clicar aqui para ignorar, que já quer ir direto para o tradutor, vou clicar aqui em tradutor e prontinho, ele vai mostrar aqui do lado a questão do tradutor. Vamos ver como é que ele funciona. Eu vou clicar aqui que eu quero a fórmula, vou colocar ela em português, vou colocar soma e eu quero que ele faça a tradução para mim. Vou clicar na setinha para ele poder traduzir para cima. Então ele já mostra para mim qual é essa função aqui em inglês. Se eu vier aqui e colocar como o proc v, vou jogar para cima, já vai mostrar como que é a função proc v. Vamos colocar aqui a função multi, igual a multi, jogando para cima, pronto, ele vai fazendo a tradução para a gente de acordo com as funções. Lógico que se vocês tiverem função muito nova, pode ser que não apareça, ele não mostre a tradução para vocês corretamente. Bom, seguindo aqui, se vocês tiverem, por exemplo, já uma função pronta, como eu tenho aqui na célula A1, tem ali um somatório, e eu já quiser ver essa função traduzida, a gente vem aqui embaixo e marca a opção para traduzir instantaneamente. Então observem que ele já puxou a função que estava ali na minha célula A1 para cá e já fez a tradução para mim. Se eu clicar lá de baixo, que tem a função do multi, ele também já vai fazer a tradução para mim automaticamente. Se vocês precisarem fazer alguma alteração de idiomas, coisa nesse sentido, clica aqui na engrenagem e eu faço a alteração aqui, por exemplo, de português para inglês. Lembrando que se eu clicar aqui na setinha, ele vai mostrar para mim as outras opções aí de idiomas, tá ok? Voltando lá, agora a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque o português está em cima e o inglês está embaixo. Então se eu colocar aqui soma, eu vou clicar na setinha para mostrar abaixo como que vai ficar em inglês. Aqui vocês precisam tomar um pouquinho de cuidado, porque quando a gente clica nesse formato invertido, dê uma olhadinha e quando a gente clicar na função, vou botar aqui a soma, ele vai repetir para a gente. E aí eu preciso clicar na setinha para ele poder mostrar para mim a opção em inglês para baixo, tá? Se eu já fizer invertido, não acontece isso. Se eu clicar aqui na engrenagem, clicar aqui para inverter de novo, voltar, vou marcar lá embaixo a opção para poder traduzir instantaneamente. Se eu clicar aqui embaixo, ele vai me mostrar como está em português, ele já altera automaticamente lá em cima. Se eu clicar de novo, ó, já faz a alteração. Não precisa ficar clicando ali nas setinhas como a gente fez anteriormente, tá ok? Então é isso, minha gente, para vocês poderem ter o tradutor, é só vocês fazerem a instalação do suplemento e aí vocês conseguem ter acesso como que são as funções que vocês estão digitando em outro idioma, ok? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!